Oi, eu sou a Bruber e sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, aniversário do Sayurizinha, então eu vou cuidar delas porque ela tá um pouquinho mal, a Sakura principalmente, e sábado teremos live aqui no YouTube mesmo pra reformar essa casinha, beleza? Vamos comparecer aí, quero todo mundo na live. Pessoal, então, contando o que eu quero fazer. Eu pensei em fazer um aniversariozinho um pouquinho mais bem produzido, com alguns balãozinhos, um cenáriozinho e tal, mas eu não baixei nada. Então vai ser coisas do jogo mesmo, que eu vou procurar, que no Vida do Ensino Médio vem umas coisinhas legais, então eu penso em usar alguma coisa assim, né, pra gente jogar... Por que que ela veio aqui fora? Mas pra gente fazer um aniversário legal aí pra nossa querida Sayuri, e ela vai ser uma criança. Eu tava pensando meio que assim, a Sakura, ela foi mãe, digamos, aos 18, 19 anos. A Sayuri vai fazer em 5 anos? O que que vocês acham? Então eu não acho que ela deve virar uma jovem adulta ainda, porque seguindo essa lógica, ela teria uns 24, 23, 25 anos, dependendo aí da idade que ela teve a bebê, né? Eu imagino com uns 19, 20, 18 anos, por aí, tá? Bem no início da idade de jovem adulta. E aí eu tava pensando, né, eu acho que ainda não é hora de crescer a Sakura. Eu acho que temos que esperar mais um pouquinho aí, bem no finalzinho da infância da Sayuri, no início da adolescência, a gente cresce a Sakura. Porque ela foi mãe nova, né? Então, é isso que eu pensei. A Sayuri, a Sayuri ainda tá dormindo. Eu tô em dúvida se eu faço a festa aqui, ou se eu faço a festa em outro lugar, se eu faço num lote. Eita, Kiyoshi, o que que foi? Sou Kiyoshi, você quer ir a um encontro comigo? Kiyoshi, hoje é o aniversário da minha filha. Não vai rolar, porque eu tenho que preparar muita coisa. Eu achei engraçado, todo mundo concordou que o Kiyoshi foi super emocionado. Mas ele baixou a bola, né, gente? Ele baixou a bola. E assim mesmo no The Sims, o povo não espera nem uma semana, né? Você conheceu ontem, fez uma interação romântica, no outro dia já estão pedindo em namoro. O povo do The Sims é muito emocionado. E se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, eu não faço ideia que alguém tá mexendo numa máquina e tá fazendo esse barulhão. Então, eu peço desculpas se tá dando pra ouvir. Se não tá, graças a Deus, que bom. Ela precisa ir ao banheiro. Ai, mais uma casa que temos o banheiro no segundo andar. Eu odeio quando o banheiro é no segundo andar. Sou chata, sim. E temos a bike aqui, por acaso, porque ela precisa de diversão. Quem sabe andar um pouquinho por aí. Ai, perdi a bike. Legal. E eu vou ter que reformar todo esse jardim, gente. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Enquanto eu saio e dorme, eu vou lá pra Avelândia ver se tem a bendita orquídea, pitaya, etc. Pra ver se a gente encontra aí alguma coisinha legal pra, né, comprar. Porque tem que ver diariamente se chegou alguma coisa. Às vezes chega numa banquinha, às vezes não chega. Tem que esperar. Se a gente tivesse no save da Julia do lixo ao luxo, nossa, com certeza seria muito bom. A gente encontraria várias orquídeas, porque ela vendia todas as orquídeas dela. Gente, os lobisins. Eu esqueço de tirar aqui os lobisins fora do mundo. Eu não gosto. Vocês gostam dos lobisins em todos os mundos? Não sei. Eu não curto muito. Bom, primeiro eu vou vir aqui nesse pra ver, né, se eu encontro alguma coisa. E aqui já sumiu. Então quer dizer que se passou muito tempo. Quando a Kim some, quer dizer que passou muito tempo. Bom, vamos ver aqui por custo. Infelizmente não temos nada aqui. Só essa orb brilhante. Eu tô pensando em comprar, porque ela é um bom dinheiro. E esse broto de bonsai eu vou comprar. Porque talvez aqui não enche os olhos esses valores. Mas plantar várias e várias dá um precinho legal, sabe? Dá um dinheirinho legal. Então eu vou comprar esses dois aqui. Que realmente não são tão caros assim como uma orquídea e uma pitaya. Mas tá um preço ok. Vamos ver aqui na jardinaria... Como é que é o nome disso? Jardinaria, meu Deus. Na floricultura, talvez. Acho que é assim. Vamos ver. Ave do Paraíso também. Nossa, ave do Paraíso é 255. Eu estou em choque. As minhas não são, não. Por quê? A qualidade é excelente. Será que eu compro pra testar? Agora eu tô em dúvida. Ai, é claro. Porque elas têm o lucro delas, né? Que burra. Elas vendem o preço. Que foi comprado mais o lucro delas. Ai, nem pensei nisso, gente. Isso foi muito burreza da minha parte. Pessoal, voltamos pra casa. E olha quem tá aqui. É Kimiko. Vou dar um oizinho. Que faz tempo que a gente não vê ela. Vou convidar ela pra entrar. Olá, amiga querida. Meu amor da minha vida. Eu vou compartilhar um segredinho, né? Tem que contar todas as fofocas do boy. Como que tá aqui embaixo? Tudo ok, né? Infelizmente não nasceu ainda. Mas vai demorar um pouquinho. E a Sayuri já tá em pé. Sayuri, se prepara, hein? Se prepara. Gente, nós já alcançamos tudo o que pedia lá nessa regra do desafio, né? Eu não lembro, mas eu vou deixar o print aqui, gente. Mas eu sei que a gente já alcançou tudo. Eu queria mesmo era o troninho um pouquinho mais. Então eu tô pensando se a gente não consegue chegar no nível 3 do troninho. Enquanto isso, vamos fazer ela mexer no tablet pra imaginação. Imaginação é desenhar com lhama. E aí, enquanto ela vai desenhando no tablet, eu vou fazendo uma comidinha pro aniversário e tal. Pra gente fazer umas comidinhas. Infelizmente, eu retirei o mod e não baixei de novo. Eu esqueci. Então não vai ter comidinha bonita dessa vez, não. Tô triste também. Tô triste. Pois é. E eu esqueci de baixar. Ai, que lindeza, né? Deixa eu cozinhar aqui de novo. Vamos encontrar aqui o bolo. Acho que eu vou fazer o bolo rosa. O bolinho rosa. Esse bolo de chamate eu acho lindo. Cadê o bolinho rosa aqui? Ai, o bolo de inverno é muito lindo, gente. Eu acho que eu vou de bolo de inverno, viu? Porque ele é muito lindo. Só que o bolo rosa, gente, é muito caro de aniversário de criança, não é? O bolo de inverno eu acho que é mais de adulto, assim, e tal. Enquanto isso, o Lully está aqui tranquilinha. Ai, tem que adotar o Zeca que eu falei, né, gente? Mas não prometo que eu vou cuidar muito bem, tá? Então não reclame, porque eu não consigo nem cuidar a Lully direito. Imagine com o Zeca. Ela precisa desesperadamente de diversão e eu preciso encontrar a maldita bicicleta. Sumiu. Talvez esteja no inventário, né? Aí também nós vamos fazer depois. Depois eu esperar ela terminar aqui pra não dar conflito ali com as bancadas. Aí a gente pode fazer mais algum salgado pro pessoal comer na festa. E eu tô em dúvida se eu faço aqui. Eu acho que aqui não tem espaço, né? Eu teria que excluir, por exemplo, tudo da sala. Nossa, esse morro ali. Ou se eu faço aqui, sabe? Não sei. O que vocês acham? Não consigo pensar em outro lote. Deixa eu ver outro lote aqui. Eu não consigo pensar em outro. Tem esse vazio, mas é alguém que tá morando aqui, a Kimiko, né? Eu tenho que terminar de editar o mundo. Acho que em casa ali a gente coloca no inventário as coisas da sala. Meio que ela colocou no quartinho ali do lado. E é isso. Vamos que vamos. Bíster lindo, tá ligando? Não vou desligar essa chata. Mas tô pensando agora. Verão, tudo bem que tá nublado. Tá meio feio. Mas seria tão legal fazer o aniversário dela aqui. Vamos pra cá? Vamos arriscar e vir pra cá? Apesar de ser nada espaçoso. Tá pronto o bolo? Vamos adicionar a vela pra ninguém? Kimiko, sai daqui. Não venha nesse bolo, hein, garota. Tu não rele perto desse bolo. Vamos cozinhar mais alguma coisinha salgada. Oi, que susto. Eu odeio essa tela preta porque eu tenho traumas com isso em vocês. Alguém já travou o jogo assim? Nossa. Cachorro-quente no palito? Será que só vem um? Se viesse mais, talvez eu compraria. Brigadeiro eu vou fazer. Eu acho que é a cara de aniversário. Então não vai ser salgado. Vai ser só doce. E eu gostei do brigadeiro porque é bem brasileiro, né? Pena que eu não tô com o mod lá que tem as comidinhas. lindas, mas em breve eu baixo de novo. Preciso lembrar. É tanto mod que a gente acaba esquecendo, né? Vamos falar a verdade. Quem também é assim? Só lembra na hora que precisa. Ai, eu não tô pronta pra sair. Gente, inclusive eu vou entrar lá no CAS. Vou entrar nesse episódio mesmo e salvar ela. Pra eu colocar pra download para vocês, tá? Vou salvar ela aqui. Daí eu coloco em breve, sai. A versão dela bebê, né? Temos a versão de colo, bebê de colo. Agora a versão bebê. E aí criança, no final aí, quando ela estiver virando adolescente. Eu coloco pra vocês. Se a gente jogar até ela virar adolescente, né, pessoal? Porque vai saber, vai que a Sakura encontra um jeito de ficar super rica até lá. Inclusive esses Nectars, viu? Eu tô pensando em fazer um Nectar. Porque eu tô vendo que o povo tá ficando milionário assim, rapidinho. Depois que pega o jeito, fica rapidinho. Eu sou muito ansiosa com essas coisas aqui, pessoal. E não nasce. Nossa, eu tenho uma ansiedade com isso daqui. Ai, Jesus, com essas plantas. Eu não posso ficar olhando, mas eu fico muito ansiosa. Gente, a Sayuri virou o bebê do tablet. Os tablets resolveram muitos dos nossos problemas. Que é isso. Agora ela tá fazendo brigadeirozinho. Vamos guardar no inventário. Daqui a pouco eu acho que já dá pra fazer a festa. Quero colocar uma roupinha bonita nela. Deixa eu ver que roupa eu posso colocar nela. Eu acho que essa é bem divertida. Em breve eu quero fazer uma mudança no visual da Sakura. Meio que um amadurecimento, sabe? Meio que... Ali ela tá bem menininha. Mas agora é um negócio mais mulher, assim. Digamos que ela tá com os 25 e quer ser enxergada mais, sei lá, como mulherão. Ai, Bru, eu tenho 24, 25 e gosto de roupas divertidas, amiga. Eu também tenho essa idade e também gosto. Mas no The Sims eu gosto de dar essa diferenciada, sei lá, porque... Porque parece que tudo... Desde a adolescência é tudo igual, sabe? Vou colocar esse vestidinho da Sayuri. Que eu acho uma lindeza. Fofa. E as duas combinando verde. Nossa, vai ficar incrível. Incrível, amei. Nem foi por propósito isso. Que demora pra fazer um brigadeiro, hein? Prontinho. Não vai pegar não, hein? Não. Não era pra você pegar a sua palhaça. Coma então, né? Pra não morrer de fome. A Sayuri tá com um pouquinho de fome. E a Sakura tá tensa. Então assiste a TV enquanto isso. Assistir Politicim. Não sei se é muito entretenimento assistir Politicim. Então eu mudei. Para de latir pra criança. Já tinha ensinado a lulha, hein? Encorajar mal comportamento não, hein? Que é isso. Não tem comidinha pra lulha. Deixa eu encher aqui, então. Coloquei tudo no inventário. Deixa eu só ver se a Sakura consegue chamar as crianças. Não, ela só consegue planejar estada. Hum, que pena. Então, eu vou planejar um evento aqui com a Sakura. É, deixa eu planejar. É aqui, né? Eu sempre confundo, gente. Desculpa. Eu não sei porquê. E vou chamar aí o pessoal adulto. E daí a gente chama as crianças que estão ali no lote, né? Eu vou deixar o evento desafio. Mas eu acho que a gente não vai concluir tudo, tá? Porque eu não sei se vamos ter tudo ali que precisa no lote. Coloquei a Sayuri. Vou chamar o Kiyoshi. A Kimiko. O Tetsuo ela conhece. Yuri tem que chamar, né, gente? O Yuri é o pai dela. O que mais? A Kimiko não. Sai fora. E a Sakura? Ai, tem que chamar ela mesmo, né? Acho que esses... Parece que tá faltando alguém. Ah, eu vou chamar o Kado. E vai ser aqui nesse parque lindíssimo. Onde a gente também fez o outro aniversariozinho dela. Lembram? Ai, que especial esse parque é pra elas. O povo chegou tudo aqui. Não é muita gente, né? Mas são pessoas. Eu vou colocar a roupa formal da Sayurizinha. Porque ela combina com a roupa da mãe. E eu gostei. Ela vai vir aqui com o paizinho dela, né? Gente, interação com o paizinho. Ai, que legal. Agora vai dar pra gente fazer umas interaçõezinhas bonitinhas. Ah, não. Que fofo. Ah, e vamos reparar a diferença do Yuri e do Kiyoshi. Porque eu sei que vocês estão curiosas, né? Vocês querem saber. Tô vendo muito Tim Yuri e outros Tim Kiyoshi. Então aqui a diferença, ó. Kiyoshi, abre esses olhos aí. Porque... Aí, pronto. Ah, mas daí quando um abrir o olho, o outro tá aí bufando de ódio. Yuri, olha. Eu sou mais Tim Kiyoshi, assim, de beleza. Eu gostei mais do Kiyoshi. Tá, aqui temos o Kiyoshi. Olá. Olha pra nós, Yuri. Ô, menino. Tá fazendo birra aí? Eu quero mostrar a diferença deles, gente. Porque como a gente não vê muito Yuri, né? Vocês podem esquecer dele. Até eu esqueci do rosto do Yuri. Mano, que menino chato. Não olha pra cima. Acho que é porque ele tá conversando com ela, né? Faz sentido. Que burra. Pronto. Agora vai dar pra ver. Ó, esse é o Yuri. Vamos deixar os dois, assim, pra dar pra ver os dois. Ai, eu fiz caca, gente. Calma aí, calma aí. Que daí, quando deu certo, eu não tô sabendo movimentar a câmera. Só que o Kiyoshi super feliz e o Yuri meio... Hum, por que será? Ó, então aí tá o Yuri e o Kiyoshi. Gente, qual vocês preferem? Quero que vocês comentem aqui. Tim Yuri, Tim Kiyoshi. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, né? Super importante. Inclusive, algo super importante pra lembrar pra vocês é que as promoções lá na Instant Gaming continuam. Então, quem quiser ver aí quais expansões, quais pacotes, quais os valores, o link está aqui na descrição, beleza? Inclusive, a nova expansão Tomadas Redes também está com desconto de 209 por 165 reais. Bom, vamos deixar aqui, né? O bolinho. Ah, pera. Eu cliquei na errada. Eu fiquei... Não, desapareceu. Que negócio. E vou usar esse daqui porque é o único que dá certo, né? Pra colocar... Pra fazer o aniversário. E aí, o bolinho eu vou deixar aqui. O... Esqueci. O brigadeiro. Aí eu falei que eu ia fazer umas coisas mais lúdicas, né? Umas coisinhas mais lúdicas. Então, eu vou pesquisar. Balões. Queria fazer aqui fora, mas eu não queria estragar a decoração aqui de fora, entendeu? Se tivesse mais espaço... Talvez aqui? Não sei. Ai, mas eu espero que eu goste desse parque exatamente do jeitinho que ele é. Me dá uma dor no coração editar ele. Contar pra vocês. Bom, eu vou tentar algo aqui. Assim, ó. Vai ficar legal com esse balão. Aí depois eu excluo. Tento encontrar esse parque de novo. E substituo, né? Mas eu gosto muito, muito desse parque. Achei ele muito bonito. Deixa eu só tirar aqui. Colocar mais pra cá essa mesa. E, ó. Gente, vamos deixar rosa. Agora eu não sei que cor se eu deixo vermelho pra combinar com o parque. Ou rosa. Ou cores mais infantis, sabe? Mas agora eu fiquei em dúvida. Vai ficar tão bonito da cor do parque. Aqui tem uns balões. Então eu vou colocar aqui pra gente grudar depois. Tem essa faixa. Tem esses balões. E tem coisas que veio com vida no ensino médio, gente. Que são muito bonitas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai ter que ser aqui. Tá carregando. Pera aí. Deixa eu colocar no vida do ensino médio. Vida no ensino médio. Aqui. Tem umas coisas de decoração que é pro baile. Que eu acho super, super bonitos. Que até cabe aqui. Eu acho que uma cortina dessa eu acho muito legal. Eu acho que eu já usei. Eu acho que era essa. Mas se não é essa, é outra. É muito maneiro, sabe? Aqui, ó. Isso daqui também ficaria legal, ó. Vamos tentar fazer alguma coisa nesse episódio. Eu nunca faço e acabo me sentindo culpada, sabe? Então vamos tentar fazer algo legalzinho e tal. Ó, que bonitinho. É... Vou mostrando por aqui o que eu vou tentar fazer, né? Não quer dizer que vai dar certo, tá, pessoal? Eu vou ter que acabar retirando mesmo essa mesa aqui, hein? Que dó. Realmente. Ai, que dor no coração. Mas qualquer coisa eu copio das outras... Dos outros locais aqui. Então vamos fazer algo rosa mesmo? Sei lá. Eu gosto de rosa e é isso. E eu amei esse negócio, gente. Eu sei que alguns podem ter achado prega, mas eu achei muito bonito isso daqui. Mas não faz sentido, né? Agora parando pra pensar. Será que de lá, mais de lado faz sentido? Olha só. Algo mais assim. Hum... Por que tá voando tão longe? Algo mais assim. Sei lá. O que vocês acham? Não sei. Pra mim agora eu tô em dúvida. Eu sei que tá voando, gente. Eu acho que eu tenho que pegar o maior. Mas olha, isso não ficou legalzinho. Eu vou arrumar a primeira cortina. Vou ter que ignorar aqui a pontinha da cortina. Mas é que ela fica muito legal como um painel. Vocês não acham? E eu peguei uma que não é igual. Uma que tem florzinha e a outra não tem. Ai, que incrível, hein? Cabeça de bagre. E eu já vi umas cores ali que eu gostei. Que eu amei. Pena que não tem o que fazer. Vai ficar aparecendo dos ladinhos, né? Olha, eu gostei muito desse coloridinho. E combinou com rosa. Eu adorei. Dá até pra gente colocar a faixa aqui, hein? Nossa, vai ficar legal. Eu gostei. Tipo, improvisando com coisas do jogo, sabe? Porque eu sei que tem conteúdo muito mais bonitos aí, por aí e tal. Mas com coisas do jogo até que achei legal. Ó, tem umas faixas assim. Acho que essa, né? É melhor. Não sei, gente. Acho que essa fica melhor, né? Mais pastelzinho. Deixa eu só aumentar aqui. Queria aumentar mais pro lado. Quem não gosta de construção, se ferrou. Porque o episódio praticamente vai ser isso. E agora eu acho que seria legal também uma mesinha. Também tem uma muito maneira do vida no ensino médio. Ah, mas essa daqui também é legal. Mas acho que não combina. Essa aqui é a do vida do ensino médio. Eu acho ela bonita. Deixa eu colocar... Será que rosa? Mas eu gostei de rosa. Então já vou pegar o bolo. Que inclusive é rosa também. Nossa senhora. Tudo rosa. Muito rosa. Rosa, rosa e rosa. Vou deixar pro outro lado, né? Pra ela soprar as elas do outro. Ih, o bolo não vira, gente. O bolo não vira. Vai ter que ser virado, então. Aí é só virar a mesa, né? Vou tentar colocar uns bichinhos. Meio que como se fosse sobremesa. Eu sei que teve uma mesa muito bonita que veio no negócio dos casamentos. Olha, eu acho que essa vai ficar melhor. Não sei se ela vai conseguir soprar nessa mesa também. Se tiver rosinha vai ser perfeito. Tem. Nossa, espero que ela consiga soprar. Porque eu gostei. O que vocês acharam? A gente deixa grande assim, ó. Parece que ficou uma extensão daqui. Eu sou muito indecisa. Eu não posso fazer essas coisas. Mas eu sou teimosa. Eu faço mesmo assim. E aí a gente faz... Coloca o brigadeiro. Prenda que não tem mais comida. Acho que tem que fazer mais uma comidinha, não. Vamos ter que fazer mais uma. Tem que fazer, né? Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver aqui que decoração a gente pode colocar. Olha, tem esses negocinhos aqui também. Pera aí que eu cliquei no errado. Isso daqui, ó. Colocar aqui. Olha. Se não tivesse viradinha as mesas, vou até tentar deixar mais assim, ó. Dois mil anos depois. Gente, ficou assim. Não ficou a coisa mais perfeita do mundo, maravilhosa. Mas, assim. Demorei pra fazer horrores. É. Demorei pra fazer essa coisa feia. Muito tempo. Vamos deixar assim, porque senão eu vou ficar aqui mais três horas sozinha. Vai ficar ruimzinho assim mesmo. E aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O que eu vou fazer? Será que eu já começo com o aniversário? Acho que sim, né? Olha com quem ela tá conversando aqui. Gente, pros shippers. Pros shippers. Só que ele tá bem estressadinho, hein? Yuri. Por que você tá estressadinho? Eu quero saber, hein? Relaxa. Aniversário da sua filha. Pedir pra ser confidente. Vou compartilhar conhecimento sobre... Compartilhar histórias do marco do bebê, né? Faz sentido. E ela tá aqui. Parece uma carinha de brava. Não parece. Não, não parece. É uma gracinha. De últimos momentos. Vocês estão preparados pra ela, criança? Também vai ser uma fofura. Mas, bebê, gente. Bebê é muito fofo. Bebê é uma coisa fofa. Eita, sentimento adquirido. Eu agradeço muito por arranjar um tempo para mim. Só queria lhe dizer isso. Babado, né? Tá cheio de criança aqui, o que é legal. Ah, o cara... Ok. Tá, foi o que eu achei. Achei que era um cara do nada. Bom, vamos pedir ajuda pra soprar vela. Sakura vai ajudar. Será que a gente coloca o pai? Às vezes seria legal o pai, né, gente? Porque a Sayuri já foi... A Sakura já ajudou a Sayuri. Então, vou pedir pro Yuri. Só que eu acho que não dá, tá? Eu acho que eu coloquei muita coisa e não deu certo. Deixa eu só ver de novo. Olha, eu acho que agora vai. Ela foi pega. Ela tá furiosa. Gente, Sakura, vem aqui, sua louca. Vamos teletransportar ela. Porque ela não pode perder o momento da filha. Apesar de eu ter deixado elas duas de verde, seria... Onde você tá indo? Vem aqui, por favor. Gente, não vai rolar aqui. A gente vai ter que fingir. Porque eu não tô afim de excluir tudo. Ai, o que eu tenho que excluir? Talvez essa... Deixar mais pro lado, assim, pra não atrapalhar. Ou é a mesa, parando pra pensar. É uma mesa alta, né? Vou tirar também aqui. Ficou pra bonito, né? Não serviu pra muita coisa. Ficou pra bonito. Vamos ver se assim vai. Vamos ver. Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui de novo. Gente, o essência ficou congelado, né? Parece que eles não conseguem, sabe? É só congelado mesmo. Eu não tô entendendo, ó. Ele pega ela. O povo tá comendo tudo os brigadeiros, mano. Eu acho que talvez seja a mesa, sabe? Então, assim, vai ficar... Eu vou tirar essa mesa. Eu vou copiar essa. E vamos que vamos. Vou excluir isso daqui. Ai, gente, que dó. Mas vamos ter que excluir. É o jeito. Montei tudo pra ficar bonitinho, mas não rolou, não. Vamos ver se assim dá. Vai, Yuri, por favor. Acho que agora vai dar. Ele tá vindo. Meu Deus do céu. Não acredito que deu. Era a mesa. Ai, que dó. Não precisava ter destruído tudo, né? Oh, gente, cresceu. Foi tão rapidinho. Destruímos tudo por nada. Tô triste. Porque eu fiquei 300 horas fazendo aquilo ali. Sem problemas, né? Sem problemas. Ela tá indo crescer lá dentro. Ai, eu tô triste. Isso é de verdade. Mas, enfim. Fica na cabeça de vocês aquele momento bonito. Aquele momento em que tava aquela mesona. Finge que aconteceu assim, né? A gente já fanficou tanto nessa série. Por que não fanficar sobre o cenário do aniversário? O que vale foi a intenção também. Menina, você tá indo aonde? Cresceu. Tô curiosa pra ver como que ela é. A gente precisa selecionar uma expressão. Eu vou selecionar alguma aqui, mas vocês podem comentar o que vocês acham que combina com ela, tá? Então, por favor, não esqueçam de comentar aqui, que eu acho que vai ser super válido aí a sugestão de vocês, tá? Então, não esqueçam que eu mudo tranquilamente. Tô pensando em mental, capitã da brincadeira. Acho que talvez esse. E também, deixa eu ver... Eu não lembro o que que ela era. Ela era grudenta ou independente? Que a gente pode colocar algo assim. Tô super em dúvida com os traços, então vou aleatorizar. Não quero que ela seja maldosa, nem solitária, nem nada disso. Ai, gente, veio esses. Ó, a perfeccionista, alegre e amante de cães. Deixei esses, mas podem falar aqui traços que vocês querem que a gente coloque nela, tá? Não se acanhem, podem falar. Eu tô louca pra ver como ela ficou. De olhos azuis, mas ninguém tem olho azul aqui, moça. Algum bug de default, gente. Eu vou entrar lá no caso e vou tirar umas coisas que vieram no rostinho dela. Que eu acho que é importante pra gente ver. Mas que olho bonito, né? Gostei. Gente, ela tá assim, mas ela tá com várias coisas no rosto, tá? É, era várias coisas. Então, ela é assim. Eu gostei, eu só achei a sobrancelha dela muito grossa. Então, eu vou trocar pra uma mais fina, né? Um pouquinho mais infantil. Eu sei que tem criança que tem sobrancelha grossa, mas eu quero trocar. Ela tá com cara de brava, vocês não acham? Aí, essas retinhas deixam com cara de triste. Então, eu queria um meio termo. Não tão triste, mas não tão brava. É, talvez eu edite ela sábado também, tá? No caso, amanhã, né? Fazer uma livezinha. Bom, vamos tentar achar uma sobrancelha aqui legalzinha pra ela. Acho que eu vou deixar essa do jogo mesmo. E vou tirar esse cabelo, porque esse cabelo não tá legal. Inclusive, eu tenho que fazer uma limpa nos meus cabelos de criança. Eu vou colocar qualquer um, porque eu vou editar ela no off. Eu quero editar bastante, bastante, bastante coisa ainda, tá? Então, não se preocupem se o visual dela mudar totalmente. Achei muito lindo esse. Gosto muito desse cabelo. Esse aqui também é lindo. Quero colocar uma skin. Vocês vão ver, gente, que uma skin... Vocês viram como que era a situação da Sayuri antes, né? Essa era a skin dela de antes. E eu sinto que ela tá parecida quando ela era bebê. Então, eu vou deixar. Porque o narizinho ficou mais ou menos no mesmo formato e tudo mais. Mas, eu acho que relembra... Eu vou aumentar um pouquinho os olhos. E também vou deixar menos assim. Porque lembra que eu tive que deixar bem assim, puxadinho, assim. Pra parecer mais asiática, então, né? Agora, eu acho que não precisa tanto, que já parece mesmo. Vou abrir um pouquinho assim. Ah, eu tava me incomodando algo, mas eu acho que eu sei o que é a distância do nariz e dos olhos. Então, eu acho que eu vou deixar mais pra cima. Aí, a boquinha mais pra cima. Acho que eu gostei mais assim, hein? E eu acho que eu vou... Eu edito, mas sim, gente. Porque eu gosto de editar e tal. Ficou mais harmônico, assim, na minha opinião. E a gente coloca aquele blushzinho lindo, 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 lindo. Era esse? Nossa. Pra bebê fica bem diferente, né? Mas eu gostei, assim, dessa cor. Mas pro marrom, tô em dúvida se eu coloco mais esse avermelhado ou esse rosinha. Mas eu acho que o avermelhado eu gostei mais. Tem também esse que fica no narizinho, que eu gostei. E eu acho que no corpinho também. Ah, eu já sei porque eu tava estranhando ela os olhos, gente. Os olhos. Os olhos são o portal da alma. Tem uns olhos que eu baixei esse dia e estou completamente apaixonada. Mas não aparece pra criança, infelizmente. Então, em breve, ela terá novos olhos. Porque eu mudo de olhos toda hora. Colocar um cíliozinho que eu gosto. Gosto de um bem fininho, assim. Esse aqui. Mas ficou parecendo que ela tem mei que não ficou nos olhos. Que ela tá com uma sombra ali. E eu gosto de colocar os dentes e o banguelo quando é criança. Nossa, eu adoro isso. Vocês gostam também? Eu amo. E um cíliozinho eu coloquei e tal. Vou no off adicionar mais detalhes de pele, pessoal. Porque detalhes de pele são uma perdição. Eu amo. Eles dão características diferentes. Eu adoro. Sabe que eu achei ela bem parecida com o Yuri, gente? Cabelo não vai ser esse, provavelmente. Eu gosto de um cabelinho bem infantil. Eu vou colocar esse batonzão. Mentira, gente. Não. É só que eu coloco ele bem fraquinho, assim. Só pra dar uma cor. Mas não ficou legal esse, não. Eu coloco vários até acertar um que fique legal. Um que fique bonito na boca. Tipo esse. Fica legal, ó. Dá pra gente diminuir bastante aqui, ó. Ficou fofa. E cabelo, gente. Cabelo. Tô muito em dúvida. Ai, tem tanto cabelo. Esse é lindo. Olha que cabelo lindo. Tem esse de tranças. Eu quero um bem fofinho. Bem criança. Penteados. Quero fazer bastante coisa igual eu fiz com ela, sabe? Quando ela era bebê. Então eu tenho que procurar direitinho aqui. Mas ficou uma gracinha, né, gente? O que vocês acharam aí? Comentem. Colocar um brinquinho. Não sei se é muito grande. Mas se ele não fosse tão grande, seria legal. Eu gosto. Ih, não tem mais pra criança. Que dó. É aquele da abelinha. Ele é muito legal pra criança. Então eu vou deixar esse aqui. Esse aqui que é bem parecido com o da Sakura, né? Enfim. A roupa não vai ficar essa. Vamos colocar outro bem rapidinho aqui. Um vestidinho e tal. Só pra não ficar essa roupa estranha. Acho que essa aqui tá bonitinha. Gostei mais desse rosinha. E essa sandalinha tá uma gracinha. Vamos continuar com a sandalinha. Ele tem um marronzinho claro. Gente, agora olhando ela de longe. Vou contar um negócio pra vocês. Eu acho que esse blush não tá legal não. De perto tá. Mas de longe eu não curti. Nem a boca, assim. O batom. Eu quero dar uma arrumadinha na boca dela também. Ó, gostei. Gostei. Mas eu quero arrumar esse blush. Eu coloquei esse. E eu gostei. Ele dá um brilhozinho no nariz. Então vai ficar assim por enquanto. Bom, gente. No jogo ela ficou assim. Só que ela tá toda se mijando. E ficou bem fofinha no jogo, né? Então... Ô, querida. Para aí. Que gracinha. E os dentinhos. Ficou muito legal. Mas espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí dessa Yuri. Não esqueçam de dar dicas do que a gente pode fazer. O que vocês acham que a gente pode fazer aí pra ganhar mais dinheiro. Pra historinha delas. O que vocês querem ver aqui na série. Que eu tô super curiosa. E deixa eu colocar ela de roupinha inteira. Olha que legal esse blushzinho. Deixando nos joelhinhos também. Mas, gente. Uma gracinha ela ficou, né? Ó, não aguento. Ela ficou a cara do Yuri. Nossa, agora que vocês conseguem ver o Yuri mais de perto. Ela ficou a cara dele. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. E, claro, lembrem-se que quem tá procurando aí por promoções do The Sims. O link tá aqui na descrição. Eu vou indo nessa. E tchau.